E o povo do Nordeste puxa achado que é o quê? E a Bahia do Partido é uma de coisa e tal E o brasileiro vive na raça O pagode é o canto da laça Tá plantando até a bandeira É justa, João, é Ferreira Acho que me reconhece como grande cidadão Ninguém me reconhece como grande cidadão Ninguém me reconhece como grande cidadão Ninguém me reconhece como grande cidadão É cidadão, é cidadão, é cidadão Rio de Janeiro, Rio de Janeiro É quebra de cá, é quebra de lá O outro aqui, o outro aqui Na palma da rua, o povo tchau, 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 tchau E blá, 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 e blá, blá, blá Prepara, prepara aí Agamamô Lá, blá, blá, blá Salimô Agamamô Lá, blá, 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 chou-chou Agamamô Lá, blá, blá, chou-chou Agamamô O nordeste do chão chato quer o quê? Quer o quê? Quer o quê? E a rainha do batuque tão anticos e tal Pra querer no arrasar Brasileiro que vir na raça O pagode é o campo da massa Tá plantando até bananeira É chozer de uma terreira Mas ninguém me reconhece como grande cidadão de... ...nação Ninguém me reconhece como grande cidadão Ninguém me reconhece como grande cidadão ...nação Ninguém me reconhece como grande cidadão ...nação Ninguém me reconhece como grande cidadão Ninguém me reconhece como grande cidadão É chover de cá É chover de lá Pra querer no arrasar O olho aqui, o olho pra colar Na união na bolsa Na porta da mão pra galera e xixar Pra querer no arrasar Bras, 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 blá, bras Pra querer no arrasar Prepara rio! Prepara rio! Prepara rio! S.A.M.A. 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 S.A.M.A.